Música Acenda o pavio, ele é um foguete pronto pra decolar A contagem regressiva logo irá começar Ele está pronto pra explodir em seu som algo bom tocou Tô arrebentando, ele está dando show Vai em frente e se recomponha, sem tempo pra descansar Se você marcar a hora, a prova ele irá tirar Ele é um corredor neste mundo, menos é mais e quer testar O melhor dele, o seu melhor terá que dar Não me faça repetir, é bom você se esforçar Neste mundo, onde a vida é forte Neste mundo, a vida é um livro aberto Neste mundo, onde não há compromisso Seu mundo de mundos, cada passo resta encontrará Neste mundo, onde um é tudo Neste mundo, sem medo de cair Neste mundo, aonde não há compromisso Seu mundo de mundos, cada passo resta encontrará Correndo novamente, o que se pode esperar Saindo para ganhar todas, bem forte ele irá ficar Pela sola dos sapatos, ele vive a vida Ele é o melhor que já existiu, não escutou as notícias Intergaláctico, continental, um grande campeão Imperativo, instrumental, um grande líder em ação Ele é aquele que entende quando a maré vai mudar Ele irá derrubar portas, sem vez nunca esclarejar Vem aqui e se prepare, essa é a hora de jogar Sinta a batida e as rimas, é que que elas vão ficar Um homem maratona, o único que irá ver Vivendo hoje, se movendo, ele irá arrasar você Porque as pessoas desse mundo, um preço podem cobrar É difícil se safar delas, pois querem te segurar Só um jeito de ser livre é se as regras vão ser quebrar Então não vale agora, é melhor recarregar Não pode parar, é hora de você arrebentar Neste mundo, onde a vida é forte Neste mundo, a vida é um livro a pé Neste mundo, aonde não há compromisso Seu mundo de mundos, cada passo resta encontrará Neste mundo, onde um é tudo Neste mundo, a vida é um jogo a se jogar Sem medo de cair Neste mundo, aonde não há compromisso Seu mundo de mundos, cada passo resta encontrará Neste mundo, aonde não há compromisso Acende o pavio, Sonic preparado e pronto pra ir O cronômetro está contando, logo ele irá explodir Esse é o ovo, 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 ovo Intergalático, continental, um grande campeão Imperativo, instrumental, um grande líder em ação Esse é o ovo, 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 ovo Esse é o ovo, 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 ovo Intergalático, continental, um grande campeão Só um jeito de ser livre é se as regras quebrarem Então não pare agora, é melhor recarregar Valeu e não pare agora, é melhor recarregar Não pode parar, é hora de você arrebentar Trovões, tempestade, bondade, intensidade O clamor vai e vem, isso é um mau sinal Seres que vem das trevas, pelo céu a fortaleza O povo se abrigando, e o que será de nós? Tudo que fizemos e sentimos podem ser em vão Vejo que o caos se espalhou, é o fim Será que acabou? Temos nosso próprio jeito São os estilos que não vão se perder Com seu irmão e o meu não Já estou pronto pro que vier A aventura foi longa O que será que eu não vou? Não posso deixá-los na mão Sabe o quão duro isso é? Ainda não me renderei Virem defender dos outros Há um calor que despertou Agora eu sei a solução Abraça o coração pra tudo melhorar Ruínas queimando Sombras atacando Crianças chorando Confusões e ruínas Não sei por que, mas você me deixou bem louco Dos seus truques, não vou cair Você vai se arrepender A aventura foi longa Terá que eu não vou Não posso deixá-los na mão Sabe o quão duro isso é? Ainda não me renderei Virem defender dos outros Há um calor que despertou Agora eu sei a solução Abraça o coração pra me ouvir Ainda não me renderei Ainda não me renderei Ainda não me renderei Se não parar Se não parar Não haverá mais de um amanhã Pódio de abrigo Pódio de abrigo Ainda não me renderei Ainda não me renderei E nem me renderei Ainda não me renderei E nem me renderei Ainda não me renderei Ainda não me renderei Ainda não me renderei Abraça o coração 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 Eu sou assim, serei sempre assim E não importa agora o que aconteça Não vou parar de lutar Nunca vou fugir de um problema Vou enfrentar Como diz a voz que ouço dentro de mim Vou em frente e correr Ninguém vai me parar Não irei desistir de ir até o fim Se é certo ou errado Eu não vou me preocupar Sem me arrepender do que já fiz Tive pouco tempo pra fazer o que eu quis Sou tão veloz, não sei como vou parar É sempre assim quando vou correr Essa é uma luta que nem todos vencem Ela foi feita pra mim Não irei parar, tenho que seguir até o final Eu não sei o que é certo ou errado Vou buscar respostas Minha força de vontade me faz Sempre seguir Siga em frente no que sempre acreditar Não importa agora o que aconteça Não vou parar de lutar Nunca vou fugir de um problema Vou enfrentar Como diz a voz que ouço dentro de mim Vou em frente e correr Ninguém vai me parar Não irei desistir de ir até o fim Se é certo ou errado Eu não vou me preocupar Se inscreva no canal.